Rafael, boa noite, Marco Vasconcelos do canal Atenção Vascaínos, queria saber de você a ideia inicial dessa formação, me parece que foi algo em cima do que você viu no segundo tempo do jogo com o Atlético Paranaense, não sei se foi isso, e depois falar também sobre o Paê, que mais uma vez foi decisivo, a gente vinha conversando desde o jogo com o Fortaleza que ele precisava melhorar a questão física, ficar mais seguro, e hoje com duas assistências ele foi fundamental na parte técnica para que o Vasco vencesse, obrigado. Boa noite, a ideia foi a gente tentar qualificar um pouquinho a nossa construção, o João entrando é um jogador rápido, que tem um bom passe, que conduz bem a bola, e eu acho que a gente foi assertivo ali na ideia dos três, com o João qualificando um pouco a nossa construção, o Paê é um jogador muito diferente, estava se recondicionando e estava incomodado de não estar jogando, porque ele sabe que ele pode ajudar muito o Vasco, e hoje ele provou isso mais uma vez, é um jogador muito talentoso, muito competitivo, que gosta de jogar com a bola, gosta de toda hora buscar assistência, o jogo vertical, e qualificou muito o nosso jogo, organizou a nossa posse, conseguimos construir melhor do que os outros jogos, e ele foi premiado com duas assistências. Rafael, boa noite, parabéns pela vitória, Lini Kirbiondi do canal Mário Coelho Vasco. O Vasco estaria negociando com um novo treinador, queria saber se você foi avisado minimamente sobre esse assunto, que se caso concretize essa negociação ou não, você teria tido a sua última partida com a camisa do Vasco hoje. E claro, queria saber também o que você deixaria caso o Vasco acerte essa nova contratação, o que você falaria para esse novo treinador? Qual o desafio à frente desse elenco do Vasco? Boa noite, como eu sempre falei nos dois jogos anteriores, eu estou sempre à disposição do Vasco, seja no sub-20 ou no profissional, estou para tentar ajudar da melhor maneira possível, graças a Deus conseguimos a vitória hoje, conseguimos qualificar um pouquinho o nosso jogo com a bola, o que a gente busca e, de novo, estou à disposição, não sei ainda o que vai acontecer e, por enquanto, eu vou trabalhar para tentar evoluir mais os atletas e a gente evoluir cada vez mais. O que eu falaria é um grupo talentoso, é um grupo técnico, é um grupo competitivo, que estava incomodado com a situação, acho bem importante isso, estava incomodado que as vitórias não estavam vindo, eu acho que a gente conseguiu se equilibrar defensivamente e o jogo de hoje a gente conseguiu jogar um pouco mais com a bola e o que eu falaria é isso, é um grupo que vai buscar o tempo todo a vitória, vai tentar sair da situação difícil, hoje a gente já conquistou uma vitória, é um time que vai brigar sempre para ganhar os jogos, para fazer um jogo mais vistoso, que é importante para a torcida aí também. E aí